José tava no Egito, mas ele não estava só, tava na casa de Potifar, eu no cu de faraó, 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 que música estranha, eu hein, eu no cu de faraó, meu Deus do céu, que música estranha é essa? Eita linda, eita linda, oh pessoal, eita, mamma mia, peperone, tarantino, os tomates da Itália são maravilhosos, vocês precisam experimentar, os tomates da Itália, eita eu choro, Eu só de ouvir essa música, meu coração é derente, peletalita, Itália, mamma mia, capiccio, capiccio, o novinhozinho? Ah, mil novecentos e quarenta e três, me conhece tudo, o labrato, né, castrolita, não esqueça das coletas, e o principal é as construções não pararem, gente, na pandemia as construções não pararam, Deixa o seu like, se inscreva no canal, entre no canal, gente, me vou agora, e eu tô, gente, analisando, eu tô com ciúme do geléu, porque todos os dias tem ancião que liga pra ele, Meu Deus, mas esse homem é muito conselheiro, liga do sul, assim, um do norte, do sul, do centro oeste, do leste, do caminho, todo lugar, os senhores ligam pra ele, E eu vou ver o que ele tá falando, gente, eita, essa Itália me vai chorar, vamos ver o que o geléu tá falando, o geléu, cada hora ele fala uma coisa, tem dia que ele ataca nós, tem dia que ele defende nós, Então eu não sei o que ele tá falando, vamos ver, o que ele tá falando, olá irmãos, olá, vamos a mais um vídeo pra nossa reflexão, Olha a reflexão, falar sobre a descriminalização da maconha, meu Deus, ele tá vendo uma votação, ele é muito entendido, né, gente, eu acho que eu vou levantar ali pra ancião, Comente aí, se ele deve voltar pro ministério, se eu chamar ele pro ministério, acho que ele volta, né, irmãos, acho que eu vou ligar pra ele, Os ancião tá todo ligando pra ele, plenário, inclusive o ministro Alexandre votou favorável, pra que aquela pessoa que consome, a maconha, tenha um limite pra consumo, Será muito elegente, né, sem que ele seja penalizado, criminal, ele fez um vídeo que a esposa falou que não ia falar de mais a CCB, nem dos quíticos, Aí o quítico peida, no outro dia ele quítico peidou, quítico espirra, no outro dia ele faz vídeo, quítico espirrou, quítico tudo, ele falou que não ia assistir mais, Mas eu vou estar pensando em chamar ele pra ministério, o que vocês acham, gente, ouve esses conselhos dele sobre a maconha, cuidado, hein, gente, Eu fui usuário, de maconha, quando eu saí do colégio interno, eu tinha 11 anos, e até os meus 20 anos, eu fui usuário, 20 anos, 11 anos, 9 anos, bastante, olha, parece um andorinho, ó, E eu digo pra todos vocês, é um atraso de vida, ela me privou de oportunidades que eu tive, profissionais, Dentro do próprio esporte, eu, quando eu tinha mais ou menos a idade de 15, 16 anos, Eu tive diversas oportunidades pra seguir uma carreira como jogador de futebol, Olha, por isso, ele tem um atlético, né, com o atleta, com aquela cabestona dele, ele devia ser atacante, Dá pra fazer bastante gol com a cabeça, né, gente? Mas eu dividia, aliás, eu não dividia, porque quem é usuário de maconha não divide a maconha com ninguém, Meu Deus, ele é um egoísta, gente, A maconha sempre é a prioridade da vida, você vive em função da maconha, Você pega lá, compra uma, na minha época eram as bolsinhas de galinho, Aí você comprava, eu comprava logo um tijolo de maconha, Tijolo de maconha? E vive em função disso, ela estava sempre em primeiro lugar, E eu percebi, muitas vezes, que quando eu estava sob o efeito da maconha, Porque assim, meu amigo, você fuma de manhã, de tarde, de noite, acorda fumando, vai dormir fumando, Meu Deus, ele é um desastre, é um desastre pra um jovem, Meu Deus, eu digo pra vocês, não vale a pena, Meu Deus, meu Deus, não vale a pena, acaba com a vida de uma pessoa, Meu Deus, ele é um egoísta, Destrói, destrói os neurônios, Destrói os neurônios, será que ele é por isso que ele é assim? Um dia defende, um dia ataca, um dia voltou, outro dia sai, outro dia volta, Outro dia o ancião liga pra ele, outro dia de novo o ancião liga pra ele, Do sul, do norte, do leste, Meu Deus, gente, o que vocês acham? Destrói a capacidade de raciocínio, mexe com uma estrutura, Socialmente, te isola de todo mundo? Será que é por isso que ele é assim, gente? Uma hora sai, outra hora volta, não sabe se vai, se pica, Meu Deus, o Geleu, se declarou, Será que é por causa disso que ele não foi pro ministério? Que ele veio destruir os neurônios? Meu Deus, não sabia disso não, Geleu, Vamos, gente, o que vocês acham? Devo levantar o Geleu pro ministério? Eu tenho muitos anciões ligando pra ele, E eu, gente, acho que eu deveria pegar e ligar pra ele também, pedir conselho, Porque ele falou que tá mudando, tá melhorando, Mas ele não voltou ainda, ele foi lá, irmão, Mas ainda ele não, tipo assim, ele queria que fosse, Acho que ele queria ser paparicado, né, irmãos? Nem o pessoal da polegação tá assistindo muito ele, O que vocês acham, gente? Eu tava vendo aqui esse, o irmão tá dando aula, Aula de Bíblia, irmão, Olha isso aqui, é muito importante pra você, olha isso aqui, Pra nós que querem aprender a Bíblia, O irmão vai perguntar coisa pra ele sobre salvação, Sobre como que é, ó, 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 Tá bem explicado. Existe alguma denominação que prega batismo por obra? Ou o senhor conhece alguma igreja que... Batismo, perdão, salvação por obra? Essa heresia existe? Pastor Eliseu Soares vai responder. Olha, você não vai ficar ofendido, né, Mas a congregação... A congregação não prega isso. Agora, agora nesse novo... A congregação pega por obra... Não se sinta... E, às vezes, nas minhas denominações, Nas nossas denominações também... Fofoqueiro! Mas isso, sabe, eu atribuo, assim... Fica uma filha! Como que eu posso dizer? A falta de conhecimento, sabe? A falta de conhecimento. É, porque você pode ver... É, levantando a presença de Deus, daquele... Eu tô te falando pra você, Porque eu acompanhei um ancião da congregação, E nós estudávamos idiomas juntos. Estudávamos numa escola de línguas. Eu estudava francês e espanhol, Ele estudava espanhol. E nós começamos juntos. Ele era um dos anciãos mais velhos da... Eu não quero dizer o local, do local. E nós fomos fazer uma... Ah, pode não. A Bíblia não pode estudar, né? Mas falar bilingüe pode, né? É estranho, né, gente? Como que pode? Como é que fala? Quando você vai pra outro país fazer um... Olha! Intercâmbio. O ancião fazer intercâmbio. Eu fui como intercâmbio. Ele disse que ele foi numa missão. Eita! Serve indústria, entrancião. Eita, se... Pastor Elias Soares, Fofoqueiro, filho de uma figa. Você viu o ancião? O ancião falou que foi em missão, gente. Era pra fazer intercâmbio da escola, quem tava fazendo. Mas ele falou que ia... Fazer missão. Essas missão que não tem missão de nada, gente. Vocês acreditam, gente. Gente, gente, gente. Morte, morte, morte. Não existe lugar melhor. Não existe lugar melhor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.